Agora vamos voltar a Brasília com a repórter Priscila Mendes, porque foi confirmada agora há pouco a homologação da delação premiada do senador Delcídio do Amaral. Priscila, quais são as informações? Luciana, a delação premiada do senador Delcídio do Amaral, que está suspenso por tempo indeterminado do Partido dos Trabalhadores, foi homologada pelo ministro do Supremo, Teori Zavascki, que é o responsável pelo processo da operação Lava Jato no STF. Mais detalhes sobre essa homologação devem ser divulgadas pelo Supremo na tarde de hoje. E esse assunto ainda deve render bastante repercussão aqui no Congresso, também pelo Palácio do Planalto.